Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ana, para quem ainda não me conhece, as meninas fazendo bagunça lá. E o canal aqui é o Cash Food das Plantas. Mas hoje eu vim trazer para vocês, pessoal, uma outra coisa. Não é planta, tá? Está chegando o Natal e eu também gosto de fazer muito trabalhos manuais, ok? E aí trouxe para vocês uma coisa bem fácil para vocês, feito para vocês enfeitarem a tua ceia de Natal, tá? Para quem gosta de Natal, para quem vai reunir a família, então vai aí uma boa dica, tá bom, gente? Então, bora lá para o vídeo. As meninas roubando a cena, né? Então, gente, para a gente poder fazer os nossos toalhas, né? De Natal para enfeitar aí a nossa ceia, vamos precisar de juta, tá? No caso aqui, eu estou com ela mais fechadinha, mas serve qualquer juta, tá bom, gente? A minha juta aqui tem... Deixa eu metir aqui. A minha juta tem 80 centímetros aqui de comprimento por 40 de largura, tá, gente? Então, vai formar tipo um caminho, ok? Mas vocês podem fazer no formato que vocês quiserem, pode fazer menorzinha, pode fazer quadrado, tá? Não faz diferença o tamanho e o formato que a gente vai fazer o nosso trabalho. Eu também tenho aqui fita, tá? No caso, eu comprei a número 3, comprei na cor dourada e comprei na cor vermelha. Essa fita também, a espessura vai do gosto, tá? Se você quiser mais fino, se você quiser uma fita mais larga, aí não tem problema, não vai alterar, tá bom, gente? Só vai alterar o resultado que você quer obter. Vou usar aqui a minha pistola de cola quente, né? Cola quente. Vou estar usando também aqui, gente, essas pérolas, tá? No caso, as minhas são bem pequenininhas, estão vendo aqui? Mas vocês podem estar usando uma pérolazinha um pouquinho maior, se vocês quiserem, e na cor que vocês desejarem. Vou estar usando também uma agulhazinha de crochê. Não é pra fazer crochê, tá, pessoal? É só pra ajudar a puxar os fiozinhos aqui, que eu vou precisar fazer isso, ok? Agulha e linha também é importante, tá? Ou cola. Então, vamos em frente. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, vocês estão vendo aqui essa aurelazinha que vem? Eu vou estar cortando, ok? Gente, eu acho que eu esqueci de falar que tem que ter tesoura, né? Cortando aqui essa aurela, pra poder facilitar aqui o trabalho de estar desfiando, que eu vou desfiar em volta do pano, ok? Prontinho. Desfiar essa juta é simples, né, gente? Não tem mistério, tá? Se você quiser estar usando a agulha, você coloca a agulha e isso facilita que você poder estar puxando os fios, tá? Aí, eu vou estar fazendo aqui, gente, uma franja. Vocês estão vendo esses fiozinhos que eu tô tirando? Não, joga fora, tá? Separa que no final a gente vai utilizar também, tá? Aí, continuando aqui, ó, tá vendo, gente? Ó, puxando devagar aqui pra vocês poderem ver. Tá vendo aqui? E vai formando aqui essa franja, tá? Prontinho, pessoal. Eu já desfiei aqui. Desfiei nas duas extremidades da minha juta, tá bom? Aqui eu desfiei cerca de oito centímetros, tá? Mas vocês podem desfiar mais ou menos, vai do gosto aí de vocês. Tá bom, gente? Não desfiei do lado, porque o meu é um caminho. Eu não sei essas, né, essas beiradinhas que ficam soltando assim, aí não tem problema. A gente pode tirar, né? Só um pouquinho assim, pra poder não ficar desfiando, tá, gente? Já desfiei aqui. Agora, gente, eu vou estar colocando aqui mais ou menos, olha. Isso aqui não tem uma regra, tá? Mas eu vou estar colocando quatro dedos aqui, ó. Ok? E vou dobrar, tá bom, gente? Ó, desse jeito, tá? Eu vou dobrar aqui, mais ou menos na altura dos quatro dedos. E vou estar enfiando a minha agulha de crochê aqui. Essa agulha aqui, ela tá um pouquinho grossa, porque eu não achei a minha outra agulha mais fina. E vou estar puxando um fio, tá? Mais ou menos na altura desses quatro dedos. Vou puxar aqui o primeiro fio. O primeiro é meio enjoadinho de puxar, tá bom? Mas, a minha junta também, ela é bem fechadinha. Então, gente, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Eu puxei meu primeiro fio, tá? A partir desse primeiro que eu puxei, eu vou puxar outros. Agora, acho que tá dando pra ver, né? E eu vou puxar, não pra parte da franja. Eu vou puxar subindo, tá, gente? Eu vou puxar aqui uma quantidade imerso pra mostrar pra vocês quanto que eu puxei, tá? Então, eu vou tá fazendo aqui, ó, um passa-fitas, tá bom, gente? A ideia é essa. Então, ó, pra cá, pra cá eu vou deixar esse espaço sem puxar. E vou puxar aqui pra passar a minha fita por aqui por dentro, ok? Então, se você tiver uma fita de três centímetros, você mais ou menos mede. Se for uma fita mais larga, vai de acordo com a largura da fita a quantidade de fios que você vai puxar aqui, tá bom? Pra o vídeo não ficar longo, vou puxar e volto aqui com vocês. Vou fazer isso dos dois lados do caminho, tá? Aqui de volta, pra mostrar pra vocês que olha como é que eu fiz um passa-fita, tá, gente? Eu fiz aqui, eu vou medir aqui pra vocês verem. Eu fiz aqui quatro centímetros, tá? Eu puxei por quatro centímetros, deixei um espaço aqui de dois dedos no intervalo e puxei mais quatro aqui. Então, ficou desse jeito, olha, gente. Tá vendo? Eu fiz dois passa-fitas, por quê? Porque em um eu vou tá colocando a fita dourada e no outro eu vou tá colocando a fita vermelha. Duas fitinhas, tá? E eu vou fazer a mesma coisa na outra extremidade, dos dois lados aqui do meu caminho, tá? Faço, volto com vocês. Então, eu já terminei de puxar o fio aqui nas minhas duas extremidades. Ok, pessoal, olha isso. Então, eu fiz aqui o passa-fitas. Agora, eu vou estar colocando a minha fitinha e vou tá passando aqui por dentro e vou mostrar aqui pra vocês. A forma que você vai colocar aqui não vai fazer diferença. Pode começar pela frente, pode começar por trás. É importante que você veja pra que lado é o brilho da sua fita, se a fita não fosse acetinada dos dois lados, tá, gente? Então, não tem mistério. Eu vou tá passando a minha fitinha aqui por dentro. Calculo aqui mais ou menos o espaço, né? Ó, tá vendo? E vou fazendo dessa forma. Tá vendo aqui, gente? Ó, que lindinho. Que combinação perfeita, né? O vermelho aqui com a juta. E eu vou fazer o seguinte, eu vou... Quando eu chegar aqui no meio, vou dobrar aqui pra ver aonde é o meio, já tá chegando, ó. Quando eu chegar aqui no meio, eu vou parar e vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer aqui, tá bom? Marquei aqui o meio da largura aqui do caminho. Quando chegou aqui, eu parei. E pra que que eu vou deixar esse pedaço aqui, tá, gente? Eu quero fazer um laço, tá? Quero fazer um laço bem aqui no meio. Por isso, eu deixei um pedaço de fita que dê pra fazer um laço bem no meio. Agora, eu vou cortar. Eu vou cortar aqui a minha fita com um pedaço sobrando. Olha, tô deixando um pedacinho aqui sobrando, né, pra fora. Porque esse pedaço, gente, eu vou virar e vou prender aqui, tá? Pode ser com cola, pode ser costurado, tá? Eu vou costurar o meu. Eu vou fazer um pontinho aqui pra essa fita ficar presa aqui. E agora, eu vou fazer o mesmo processo, vindo de lá pra cá, e deixar a outra parte da fita pra fazer o meu laço. É um trabalho fácil, é um trabalho barato, porque, às vezes, até você pode ter um pedaço de juta em casa, caso você não tenha, né? Você pode tá comprando... Tem vários tipos de juta e vários preços, né, gente? Qualquer juta dá pra fazer esse trabalho aqui, tá bom? E é um trabalho que fica de qualidade, tá, gente? É um trabalho que fica muito bonito pra alegrar aí a sua festinha de Natal. Você tá animado pro Natal? Responde aí pra mim nos comentários se você gosta de Natal, se você gosta de reunir a família nessa data, né? Ou com os amigos, né? Pra tá festejando. Tá vendo aqui? Fiquei com duas pontas de fita. Pra fazer o meu laço. Primeiro, eu vou tá dando um pontinho aqui do lado pra firmar, pra não soltar aqui. E depois, eu vou tá amarrando, fazendo o meu laço. E vou fazer a mesma coisa com a fita dourada nesse outro passa-fitas aqui na parte de cima. E volto com vocês. Prontinho, pessoal. Voltei com vocês aqui. Já adiantei. Coloquei aqui as duas fitas no passa-fita onde eu desfiei aqui, né? Tá vendo aí, gente? E fiz o laço. Tá bom? Então, ficou desse jeito, ó. Duas fitas, né? Uma dourada, outra vermelha. E... Essa franja. Ok, pessoal? Aí, no outro lado, que é a outra ponta do meu caminho. Tá vendo aqui, ó? Ó. São duas... Dois lados, né? Duas extremidades. Que eu repeti o mesmo processo. Tá bom, gente? Fazendo aqui a fitinha. Colocando aqui a fitinha vermelho e dourado. De um lado. E do outro lado. Tá bom? Aqui, ó. Está dobrado, né? Porque não tô podendo posicionar a câmera de um jeito que eu possa mostrar tudo. Depois eu vou mostrar pra vocês que eu vou tirar a câmera aqui. Aqui do apoio e vou mostrar. Mas aqui tá dando pra vocês entenderem. Tá bom? Agora, vamos para o próximo passo. Com a sobra desses fios que eu puxei aqui da minha juta, eu vou tá fazendo o seguinte, ó. Ó, eu vou pegar, fazer uma flor, tá, gente? Não é difícil. Eu vou tá juntando dessa forma aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tô juntando vários fios. Eu vou até contar aqui. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Não precisa ser do mesmo tamanho. Tem uns que são maiores, outros menores. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui. Bem, depois que eu agrupei os fios, eu vou tá dobrando ao meio, tá, gente? Porque tem uns fios que são maiores, né? Mas eu vou acompanhar os menores. Então, eu dobrei ao meio dessa forma aqui. Tá bom, pessoal? E agora, eu vou acertar aqui, cortando essas pontas. Acertei. Cortando as pontinhas. Dessa forma aqui. Olha o tamanho que ficou, olha. Tá vendo aí, gente? Vou abrir aqui, cortando também essa outra extremidade aqui. Tá bom? E agora, gente, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou dobrar essa ponta aqui bem no meio. E a outra ponta também eu vou dobrar no meio. Desse jeito aqui. E vou estar fazendo um oito. Tá vendo aqui, gente? Ó. Eu tô fazendo um, uma espécie de oito, né? Aquele símbolo do infinito. Eu vou pegar mais um fio. E vou enrolar aqui, ó. No meio. Enrolando assim. Pra poder prender. E vou dar um nó. Aliás, um só não. Eu vou dar vários nós. Pra poder ficar bem firme. Tá bom, gente? Dessa forma. Então, assim, você vai estar aproveitando também os fios, né? Que sobraram, as sobras. Tudo se aproveita, né, gente? Tem vários tipos de flor que pode ser feito quando junta. Mas aqui, no caso, eu tô ensinando esse. Que é pra gente poder aproveitar. Fica bem bonito. Eu vou abrir agora aqui. Tá vendo, gente? Ó. Eu tô arreganhando aqui, ó. Dessa forma. Tá bom? Dessa forma, sim. Agora, gente, eu vou fazer três, tá? Eu vou fazer três desse daqui. E volto com vocês pra ver qual o próximo passo. Coloquei a mesma quantidade de fios, né? São oito, né? Isso, gente. Que eu me lembro, acho que foi oito. E vou fazer a mesma coisa. Formar aqui o oito, tá? Pessoal, vocês estão gostando do vídeo? Eu quero pedir a vocês pra deixar um like aí, tá bom? Deixa pra mim aí um joinha, que é muito importante. Pra que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá, gente? Quebrar aí o algoritmo do YouTube. Tá? Pra que o canal possa aumentar o número de inscritos aí, tá, gente? Esse canal não é muito antigo, não, tá? Esse canal, eu não sei, acho que deve ter uns quatro ou cinco meses. Eu nem gravei direito, mas... Eu tenho aí, tô chegando próximo aos 500 inscritos. Tá bom, gente? Ó, tô fazendo a mesma coisa, tá? O mesmo processo do primeiro que eu fiz. E ficar reganhando aqui pra poder... Essas serão as pétalas da flor. Então, gente, eu peço a vocês que compartilhem o vídeo com pessoas que gostam de tá fazendo um trabalhinho de artesanato. Tirar as rebarbas aqui, ó. Pra poder ficar mais jeitosinha. Tá bom, gente? Pessoas que levam jeito, que gostam, né? Porque é uma terapia, é uma forma da gente ocupar nossa mente. Não é mesmo, gente? Importante aí. E vamos fazer esse vídeo chegar até outras pessoas. Tá vendo aqui, gente, ó? Eu já fiz dois e vou voltar fazendo mais um, tá bom? Então, peço a vocês, deixa o like, tá bom? Comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, tá bom? Toca o sininho das notificações pra quando eu postar vídeo, vocês poderem ver que eu postei vídeo. Tá bom, pessoal? Conto aí com a colaboração de vocês. E assim eu vou estar trazendo sempre mais algum vídeo, né? Com alguma novidade, alguma coisa aí pra vocês. Aqui tem dois, quatro, seis, oito. Já formou aqui. Eu sempre gostei de YouTube, de aprender, né? Praticamente o YouTube hoje em dia pode servir de curso gratuito, né, gente? Pra gente poder aprender, fazer tantas variadas coisas, né? Mas eu sempre gostei de ver, eu sempre aprendi, até hoje aprendo, né? A gente sempre aprende. A vida é pra gente aprender sempre. Com outras pessoas, né? Coisas interessantes que a gente pode estar fazendo. Como, por exemplo, isso aqui, tá? E aí, toda vez que eu assisto um vídeo, eu curto, né? Podendo compartilho, me inscrevo no canal das pessoas. Porque é uma forma da gente retribuir ao trabalho que a pessoa tem, né, gente? De estar fazendo vídeo, de estar orientando, passando aquilo que ela sabe pra outras pessoas. Vamos valorizar isso, tá bom, gente? Então, olha, mais um feito. Então, agora eu tenho três. Tá bom, gente? Tenho três agora, ó. Próximo passo, eu vou estar colocando um pouquinho de cola quente. Tá, gente? Aqui, ó, bem generosa. Coloquei a cola quente. Agora, eu vou pegar aí, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou estar aqui, ó. Grudando. Um lacinho, né? Um oito, vamos dizer assim, no outro. Faço novamente, colocando a cola quente aqui. E vou grudar o próximo. Fazer assim que fica mais fácil de vocês verem, né? Aqui, ó. Grudei mais um. Tá vendo aí, pessoal? Depois de grudado, seco, né? Esfriar, esperar esfriar. Você vê as rebarbas que tiver aí sobrando. Corta, né? Pra ficar bonitinho, caprichadinho, né? Isso. Fica uma florzinha rústica bem bonitinha. Olha aí, pessoal. Tá vendo aí? Agora, eu vou estar colocando de novo cola quente aqui no centro. Se você tiver aí uma pérola bonitinha, você coloca, tá? Eu aqui, como tenho as minhas pérolas miudinhas, eu vou colocar três. De novo, colocando a cola quente aqui no centro. Pegando a minha pérola, colocando uma do ladinho da outra. Olha aí. Vai ficando bem delicado, né, gente? Dá um toque todo especial aqui na nossa flor. Olha que graça. Tá vendo aí, pessoal? Eu preciso de duas dessa. Tá bom? Eu vou fazer outra e depois eu volto com vocês pra mostrar onde nós vamos colocar essa flor. Muito bem, pessoal. Olha, já fiz as minhas duas flores, tá bom? E agora, você pode estar colando no centro do lacinho, tá bom? No caso aqui, eu escolhi colar no centro do meu lacinho vermelho, tá? Você pode escolher e colocar no outro, que é o dourado, tá bom? Aí, vai do gosto, né? Vai do gosto. Você pode escolher e colocar no vermelho, como eu fiz aqui. Olha só que graça, gente. Não tá lindo? Eu mereço uma curtida aí? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá, pessoal? Vou colocar a minha cola quente aqui no centro do meu lacinho, né? Eu vou ajeitar ele aqui e vou vir com a outra flor e colar bem aqui no centro. Tem que segurar um pouquinho, né? Porque a cola quente leva alguns segundos pra secar, esfriar. Esfriou, colou, tá bom? Então, gente, olha isso, ó. Agora, eu vou posicionar a câmera. Então, agora que eu já tô com as mãos desocupadas, eu vou posicionar a câmera aqui pra vocês verem como que ficou aqui o caminho, meu caminho feito de juta. No caso aqui, o motivo é o Natal, né? Mas você pode tá fazendo pra usar em qualquer ocasião, né, gente? Aí, é só você usar a sua criatividade, tá? Então, olha, fiz de um lado. Fiz do outro lado também, tá bom? Vou tá abrindo aqui. Ficou um pouquinho colado. Vou tá abrindo aqui pra vocês verem. Olha isso, gente, ó. Tá vendo? Pra cá e pra cá. Aqui no centro, você pode tá colocando, ou pode tá colocando um enfeite de Natal, né? Pode ser com flores, enfim, vai da criatividade de vocês. Pode ser também, gente, tipo um joguinho americano, né? Também fica bem bacana você colocar aqui no centro os pratos, né? Que pode ser branco, vermelho, ou branco e vermelho, né? Você pode tá colocando aqui no centro um arranjo, um guardanapo vermelho. Aí vai da sua criatividade pra você tá enfeitando aí na sua casa. Aí, pessoal, mostrando o resultado pra vocês. Como que ficou aqui o trabalho. Coloquei aqui no centro de mesa. Aqui coloquei esse detalhe, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês nessa dica aí, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau, tchau!